Música Olha o beat, olha a monografia Desenrola, vai Desenrola E o, e o E a Santana tá lançando essa brava pro Zé Nossi E em cima Desenrola, bate Não dá de lado E em cima E a Santana tá lançando essa brava pro Zé Nossi E a Santana tá lançando E a Santana tá lançando o Zé Nossi Vem te diferenciar do que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança, é uma brava pros guia relíquia em Brasacos, não vê Tô mandando na mala, é uma nessa na pura e vão ver se é muito estilosinho Acompanha os reis da dança nesse hitzão Olha esse beat, olha a coreografia Desenrola, desenrola Desenrola E o, e o E a Santana tá lançando essa brava pro Zé Nossi E a Santana tá lançando o Zé Nossi Desenrola, bate Joga aqui, laguinho Desenrola E o, e o E a Santana tá lançando essa brava pro Zé Nossi Mais uma vez, mais uma vez, vai, 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 vai Desenrola Bate Joga aqui, laguinho É o Santana Joga aqui, laguinho 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 Joga aqui, laguinho